Tudado, se o Ministério do Interior, cidadão Sira-Nibetama sai e a fronteira desde o início de implementação do estado de emergência. Tô ohin loronhamutukriunhatnulresinjitu, composto russi-cidadão timoruan, inclui estrangeiro. Também durante o debate de extensão do estado de emergência, badala-nenha o Parlamento Nacional. Deputado Sira-Russu, governo, atu cria condição da EFFDT, el-Hopente, el-Sira, rodei-controlo de Eclitán, área fronteira terrestre, Nune, belevita movimento ilegal, não prevê a transmissão COVID-19 e a nação timor-leste. Sira-Russu, senhor ministro de Defesa, os interinos, pelo menos está o net, que há fronteiras, Nune, Nune. Posto Ida-Nibetama, que é digno. Também há fotografias de barra, que já loutou em Nune. Talvez o senhor ministro Fidelis, Nifate, e Nibetama, posto Ida-Russu, dada de Tolona, pelo menos trata-se de o digno. Também, Sira, fosse a Nibida, para te salvarmos, Sira-Russu, Nibida. Além da NECF, bancada, frente e mudança, deputada Isabel Freitas Jiménez, moço o governo, atu aplica a sanção, NB, rigoroso, para a cidadão, NB, de Itmaktama, sai ilegal, e a área fronteira, Sira. Caso pandemia, covid, foi ameaça boa, no número de infecção, fome, começa moço, fale. Até na São Bolo, exemplo, nessa Itália, declara que o ataque surto, Nibê agora, maine, pior liu do que antes. E na São Vizinho, nessa Indonésia, caso moço, aumenta para beber. Hô situação em Iracné, ralo Timor-Leste, situação na Bema ameaçada. Hô, Nune, bancada, frente e mudança, continua, Rússu, bagoverno, Rúdibele. Primeiro, Hareba, menidas, restrições e fronteiras da entrada, Sira, principalmente a entrada terrestre. Rússu, bagoverno, Rúdibele, continua a reforça, no Hacbi, titania, defesa, no segurança, para controle e áreas fronterícias. Rússu, bagoverno, tem que continuar a controle, a uma casa, entradas ilegais, NB, matama, Rússu terrestre. For sanção, NB, dura, Sira, NB, matama, ilegal. O Covid-19 consegue ralar com a nona emabarac na vida, no cidadão de bem-infetado, mas continuamente a nível mundial. Além da neia Timor-Leste, Rássic, desde a implementação do estado de emergência até agora, o cidadão de iracné, bem-infetado, Covid-19, a mutu, todo nulo. Aneceto leite, Xiamen.